Se tá ligado, tá ligado, é o Luka da Z.O. E aí cabelinho, tamo junto? Elas tem diferentes jeitos, cores e sabores Um é melhor que a outra, pique mil e um a noite Um é melhor que a outra, pique mil e um a noite Estrala meu DJ É de labor só cowboy, é de um bom tempo a nós Mulherada garantida, é a tropa, fala que é nós É de você quer um pouco da minha brisa Sei que você gosta muito desse clima Desse jeito louco e da navegando Eu só não posso te levar pra cá Você quer um pouco da minha brisa Sei que você gosta muito desse clima Desse jeito louco e da navegando Eu só não posso te levar pra cá Esse é o Juninho no beat, o bruxo das protetónias Elas tem diferentes jeitos, cores e sabores Um é melhor que a outra, pique mil e uma noite Um é melhor que a outra, pique mil e um a noite Estrala meu DJ É de labor só cowboy, é de um pôr tempo a nós Mulher a da garantida, é a tropa, fala que é nós É a tropa, fala que é nós É a tropa, fala que é nós Se você quer um pouco da minha brisa Sei que você gosta muito desse clima Doce jeito louco e da nova e de tanta Doce jeito louco e da nova e de tanta Doce, 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 doce Se você quer um pouco da minha brisa Sei que você gosta muito desse clima Doce jeito louco e da nova e de tanta Só não posso tirar pra cá Des growro, des ganhou, des acelou Descerpa, desceca, desceca, desceca Desai. Desaca, desceca, desceca Desõe embora, sans user Descremna contexts Descremna었습니다 Desgremna Desagona Descremna Descremna Desnemforração DesVENGimir Desse é o Junião no Beat